A minha história com Iela começa ao mesmo tempo que começa a minha história na universidade, que é em 2009, quando eu entro no curso de economia. Logo, me aproximando do Centro Acadêmico Livro de Economia, o Cali, eu conheço estudantes que já participavam do Observatório Latino-Americano, o OLA, que já nessa fase do Iela havia se tornado um projeto, um grupo de estudos, voltado sobretudo para os estudantes de graduação. E aquilo é um divisor de águas, na verdade, é a partir da leitura dos clássicos do pensamento crítico latino-americano que eu, vindo de escola pública, sempre tendo estudado em colégio público, começo a conhecer outra forma de pensar, diferente da forma dominante. São os primeiros livros, digamos, de teoria, enfim, que efetivamente eu vou ler. É o primeiro livro em espanhol que eu vou ler, é o primeiro contato com autores de outros países da região. E a partir de então eu começo a me aproximar do Iela. Essa aproximação é reforçada em 2011, quando o professor Nildo Orix me convida a participar de um projeto que a gente tinha de pesquisa com o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que visava criticar o neodesvolvimentismo. Enfim, esse espaço do Iela vai ser um espaço que vai, ao mesmo tempo, me dando densidade teórica, histórica e política, e também me faz encantar sobre a América Latina, né? Conhecer mais a realidade latino-americana, desperta em mim o interesse pela cultura latino-americana, pela vivência, por viajar por esses países, né? Por desvendar a América Latina. E isso tudo acaba se aprofundando ainda mais, quando logo que eu me formo no curso de Economia, eu passo no concurso aqui da UFSC para técnico-administrativo, e o Nildo me convida, né? Para vir trabalhar no Iela logo que a Raquel Moisés havia se aposentado, né? Então, compor essa equipe do Instituto, né? E desde então, desde 2015, quando eu passo a ingressar aqui no Instituto como técnico, essa proximidade é cada vez mais visceral, né? Hoje eu não consigo pensar a minha vida sem pensar no Iela. Eu vejo que o Iela, ele tem um papel decisivo para a minha geração. Num primeiro momento, né? Lá em 2009, quando eu entro no curso, era um papel que ainda era muito restrito à Universidade Federal de Santa Catarina, no sentido de que eram esses estudantes que acabavam conhecendo autores e pensamentos, na verdade, que eram desconhecidos, né? E bloqueados na Universidade Brasileira, né? Mas com o crescimento do Instituto, o maior alcance dos projetos desenvolvidos aqui, também no Brasil e em outros países da América Latina, eu vejo que tem toda uma nova geração que está conhecendo autores, pensadores, processos históricos, lutadores, né? Os nuestros, né? Os grandes lutadores de nossa América. E eu acredito que essa geração, ela ainda terá muito a contribuir para a realidade latino-americana, sabe? Eu acho que a nossa geração é privilegiada nesse sentido, ter conseguido desde cedo, pelo papel desenvolvido pelo Iela, se aproximar dessa forma de pensar contra a hegemônica. Música 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 Música